Sou o Tenente Coronel Fábio e informo que hoje, dia 27 de dezembro de 2023, às 13h15, encontramos o corpo da menina de 4 anos que estava desaparecida. Estávamos com 12 bombeiros empenhados, duas embarcações a remos com buscas aquáticas e subaquáticas, uma embarcação de resgate vindo de laguna fazendo barredura rio acima e uma moto aquática fazendo barredura em toda a extensão do rio Tubarão. E depois de 6 horas e 30 minutos vasculhando e de forma ininterrupta, encontramos o corpo distante de 13,8 quilômetros. O corpo de bombeiros mantém vigilante, mantém à disposição e em qualquer emergência, possa ligar o 93.